Está gravando. Vamos lembrar que as nossas aulas estão disponíveis para vocês. Está disponível lá no YouTube. Também está no grupo da disciplina. Todas as videoaulas. Eu acrescentei um material aí, mais um material, bem resumido, que diz referência à nossa aula de hoje. Ele repete resumidamente as aulas anteriores e avança em alguns conceitos. Na aula anterior, nós falamos exatamente sobre o artigo 5º do inciso 4º, da DCN de 2006. E, no que toca a esse documento, há uma afirmação bem explícita que os cursos de pedagogia devem trabalhar com os professores, digo, com os alunos, a fim de indicar para eles que eles devem estar preparados para trabalhar em espaços escolares e não escolares. Promover a aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano. Certo? Quando nós falamos em fases do desenvolvimento humano, nós estamos nos referindo, né? A criança... Pois não? Pois não? Enfim, sobre as várias fases do desenvolvimento humano, nós estamos nos referindo exatamente à fase de adolescência, à infância, à juventude, até pessoas da terceira idade. Vamos lembrar que isso implica dizer que o pedagogo deve estar preparado para trabalhar com essas pessoas, tanto em ambientes escolares e não escolares. A EJA é ambiente escolar, certo? Mas, se o pedagogo estiver trabalhando em uma empresa e ele tiver sobre a sua responsabilidade organizar cursos de qualificação, de formação continuada, certamente ele vai trabalhar com pessoas de uma determinada idade, pessoas já maduras, mas focadas dentro do campo de trabalho. Depois diz, promover a aprendizagem de sujeitos em diversos níveis. Diversos níveis é uma referência ao quê? À educação infantil, ao ensino fundamental, ao ensino médio, aos cursos técnicos, aos cursos tecnológicos e assim por diante. E, por fim, promover a aprendizagem de sujeitos em diversas modalidades do processo educativo. A referência à modalidade do processo educativo é uma referência à educação à distância, à educação remota, à educação de jovens e adultos, à educação para a diversidade, à educação para quilombolas. Então, essas são as modalidades de ensino, certo? De processos educativos. Isso mostra, então, que, segundo as descendentes do curso de pedagogia, a formação do pedagogo está para além da sala de aula. Espera-se que, através das disciplinas, através do trabalho de estágio, através das visitas técnicas, os alunos de pedagogia possam se qualificar como educadores, não somente para os espaços escolares, mas também se prepararem para outros espaços nos quais todo o aprendizado pedagógico também deles possam ser utilizados como elemento prático, como elemento importante para o desenvolvimento. Aí, depois, diz que, no artigo 6º, a estrutura do curso de pedagogia, respeitadas a diversidade nacional e a autonomia pedagógica das instituições constitucionais de... Observe, no artigo 6, pressuponho que a educação nacional não é igual. O Brasil tem um tamanho continental e essa extensão territorial por si mesma já garante que os processos educativos no Brasil são diferentes. cada Estado, por mais que existam diretrizes comuns, por mais que podemos dizer que existe uma legislação, que existem documentos normativos que conduzem à formação do pedagogo, podemos dizer que os cursos são diferentes. Na essência, é igual, mas há diversidade. Por exemplo, se você for pesquisar o curso de pedagogia em outras instituições superiores, você vai ver que algumas disciplinas da grade de curricular são iguais. Entretanto, existem disciplinas que existem na nossa faculdade, na grade do nosso curso e que não existem em outras faculdades. Eu já falei a vocês que essa disciplina que fala sobre pedagogia em ambientes não escolares e instituições que não têm essa disciplina. neste aspecto, o curso da nossa instituição está à frente de algumas instituições, pois, pelo menos, nós temos um espaço para lermos, para debatermos, para ouvirmos, para discutirmos sobre esses novos espaços educacionais nos quais o pedagogo é chamado para exercer a sua função pedagógica, a sua função educacional. devido à situação de pandemia, essa experiência se torna um pouco mais limitada, porque nós estamos diante de textos, de vídeos e, no segundo bimestre, a possibilidade de fazermos entrevistas, batermos um papo com aqueles profissionais da educação que efetivamente trabalham em espaços não escolares. mas está valendo a situação, está valendo o esforço, está valendo a oportunidade, exatamente porque, através dessas atividades, vocês vão poder ter uma precisão maior sobre o alcance de trabalho do pedagogo e, de repente, dentro do próprio trabalho de formação, desse momento de formação de vocês, vocês, de repente, perceberem em qual área, em qual campo de ação, vocês vão trabalhar, podendo até, posteriormente, ao curso de pedagogia, tomar uma decisão de fazer um curso de pós-graduação que possa dar para você o aporte teórico e prático para, de repente, desenvolver alguma atividade pedagógica para além da sala de aula. É possível que, após este semestre, algum aluno ou alguma aluna pode ser despertado para a ideia que necessariamente não tem uma vocação ou interesse ou habilidades e competências para trabalhar especificamente com o espaço escolar, com a sala de aula. E, de repente, a partir dos diálogos que nós teremos na próxima semana, no próximo bimestre, a partir também exatamente desse momento no qual nós estamos aqui, trabalhando e desenvolvendo esses conceitos, alguém pode ser despertado para a ideia de que pode se formar em uma pós-graduação para pedagogia hospitalar, pedagogia carcerária, educador social e assim por diante. e assim se perceber como alguém que tem um conhecimento teórico sobre os aspectos educativos e que esses conhecimentos teóricos do fazer educativo pode ser aplicado em outras áreas que não, a área escolar. Então, essa diversidade nacional não está lá no Pará, lá distante, está aqui mesmo em Goiânia. Aqui mesmo em Goiânia. se você conhecer algum outro colega, um amigo que faz o curso de pedagogia, se você conversar com ele, você vai perceber que a formação é diferente em alguns aspectos. Então, veja, aí nós temos pelo menos duas linhas. Primeiro, a observação, a análise, o planejamento, a implementação, a avaliação de processos educativos e de experiências educacionais em ambientes escolares e não escolares. Observe cada um desses elementos. Primeiro, a observação. Segundo, a análise. Terceiro, o planejamento, a implementação, a avaliação de processos educativos em ambientes escolares e não escolares. Isso quer dizer que, segundo aquilo que se pretende no curso de pedagogia, vocês devem sair do curso habilitadas para analisar processos, analisar projetos educacionais ou analisar a possibilidade de implementação de um projeto educativo em uma ONG, em uma igreja, em uma instituição social ou em uma instituição educativa, própria mesmo, natureza educativa, e que tem como finalidade oferecer cursos específicos para uma população bem restrita de pessoas, que seja terceira idade, que seja mulheres em situação de perigo ou de vulnerabilidade, ou jovens envolvidos com drogas, ou de repente um projeto educacional voltado para aqueles jovens que pertencem a uma empresa e esses jovens tiveram um ensino básico muito deficitário e, de repente, a instituição ou a empresa com o objetivo de iniciar um processo de qualificação, de aperfeiçoamento dos seus profissionais, podem então precisar de um pedagogo para fazer uma análise sobre a viabilidade de um projeto educacional, fazer este planejamento, o planejamento significaria nesse contexto que o pedagogo deveria ter que ver quantos alunos são, quais são as disciplinas, o conteúdo, a apostila, quais os professores que poderiam estar envolvidos dentro desse projeto, qual o perfil dos alunos para, por fim, estabelecer um perfil para os professores, certo? Então, todo esse planejamento, segundo as DCNs da pedagogia, esses planejamentos, essa análise, essas observações são competências com as quais vocês devem estar familiarizados e capacitados. E isso mostra o grande desafio para qualquer faculdade na formação de pedagogos qualificados para o campo de trabalho. E depois diz a implementação. A implementação significa o quê? Significa a execução do projeto. Isso implica dizer que o pedagogo, você como pedagoga mais à frente, deve estar habilitado, habilitada, exatamente, funcionar, trabalhar como a professora Ivone faz, como coordenadora do curso de pedagogia, coordenando professores, observando documentos, analisando o desenvolvimento do projeto. E, por fim, aí diz a avaliação de processos educativos e experiências educacionais. Isso quer dizer que, considerando que qualquer empresa que convide um pedagogo para desenvolver um trabalho educativo, essa empresa espera que haja resultado positivo do trabalho a ser desenvolvido. por isso é afirmado aqui que o pedagogo qualificado para trabalhar também em espaços não escolares, ele também tem que ter aquele feeling, aquela capacidade, aquela sensibilidade para avaliar o trabalho em execução e pós-execução. Quando eu digo em execução, porque é possível sim ajustar um projeto, é possível melhorá-lo, é possível organizá-lo enquanto ele se efetiva, enquanto ele se realiza. O pedagogo não vai esperar o final do projeto, ele já sabendo que existem questões que precisam ser ajustadas, então ele não vai esperar o final do projeto, o final do semestre para dizer, olha, eu observei que de fato a programação não estava dando certo, mas eu esperei até finalizar o semestre para poder discutir sobre isso, resolver essa situação. Ora, um posicionamento desse é um posicionamento que levará esse pedagogo a cair em descrédito, porque é a sua função como pedagogo estar de olho e ficar analisando, observando e na medida que o projeto educacional ele está em desenvolvimento, ele já fazer os ajustes necessários para que haja eficácia no projeto desenvolvido. Diga lá. Acho que é só a Simone, eu não tenho certeza se tem mais alguma aluna, parece que ela não consegue entender nada que o senhor está falando. A internet aqui no meu caso está boa, então eu estou conseguindo entender, mas tem aluna reclamando que não está conseguindo acompanhar as aulas. Mas se você está conseguindo, é porque o problema não está nem com a minha internet, nem com o aplicativo e nem com a sua internet. Mas o professor sempre grava as aulas. o problema está com a outra pessoa lá, com a internet da pessoa, entendeu? Pois é, ela até tentou chamar aquela hora quem estava chamando era ela, aí ela tentou chamar aí para avisar que ela não está conseguindo entender. Eu vou falar com ela aqui no particular para ela depois assistir a aula gravada, porque ela disse que não está conseguindo mesmo. Tá, tá bom. eu tinha lido, mas eu não, como ela estava se justificando, não parei para não ter esse espaço de tempo tentando resolver isso. Então, assim, se vocês ouvem, é porque a minha transmissão está chegando corretamente e vocês também estão ouvindo, então o problema não está no canal, deve estar lá ou no computador, no celular dela ou na internet dela. Tá bom? Mas, como eu já falei, todas as aulas são gravadas, não tem nenhum problema para o aluno. Tá bom? Muito bem, a letra K, a gente vai dizer, a Lina acaba dizendo o seguinte, a atenção às questões atinentes à ética, à estética, à ludicidade, em contexto do exercício profissional em âmbitos escolares e não escolares, articulando o saber acadêmico, a pesquisa, a extensão e a prática educativa. Certo? Vejam, gente, o professor, o professor, ele já caminha no fio da navalha quando ele vai dar aula, especialmente hoje. Hoje, dar aula para a criança é uma situação muito delicada, porque daqui para ali, para você ser mal compreendido, mal interpretado ou interpretado é daqui para ali. E existem casos que os pais, que os pais, eles, eles estão prontos para questionar o professor e tardio para tentar ouvir e entender o que ocorreu no espaço escolar. Eu me lembro que certa feita, semestre mesmo, semestre, no início das aulas, no mês de março, eu estava em sala de aula e os meus alunos, eles estavam com o... eles estavam com uma brincadeira de fazer o seguinte, qualquer um que triscasse neles, eles se jogavam no chão, como se o colega tivesse batido neles. Certo? Tá, eu olhava aqui, eles diziam, olha, parem com isso, cuidado, vocês vão se machucar. Tá, tudo bem. Aí eu saí, fui tomar água e voltei. Quando eu voltei para tomar água, após tomar água, eu entrei na sala e quando eu entrei na sala, quando eu fui sentar perto, eu esbarrei, toquei em uma das alunas e a aluna prontamente se jogou no chão, eu penso que pensando que era um coleguinha, né? E se jogou no chão. Quando ela se jogou no chão, eu olhei para ela, sério, eu disse para ela, você se levanta agora. Você se levanta porque se alguém olhar lá de fora para cá, vai pensar que eu empurrei você. Aí a aluna ficou sem graça, né? E aí eu disse para ela, claramente, para a turma, não brinquem mais disso, porque isso vai gerar alguma situação perigosa e complicada para vocês ou para mim. Então, hoje, quando nós falamos de ética, de cuidado, ética na profissão, cuidado, certo? A maneira como nós tratamos os alunos, os pais, certo? Tudo deve ser muito bem pensado, muito bem refletido. As nossas ações, as nossas palavras, elas têm que ser muito bem pesadas, porque nós não sabemos quem está do outro lado. não sabemos quem está do outro lado. E eu me refiro tanto à criança como ao adulto. Então, como se diz, até provar que o síndio de porco não é tomada, alguma palavra ou alguma ação não expressa adequadamente pode colocar em xeque a sua posição ética como professor. Por isso, na letra K nós temos atenção às questões atinentes à ética. Então, vamos tentar imaginar aqui como nós temos falado. Pergunto para vocês, quais situações, quais situações éticas, quais situações éticas poderiam estar envolvidas, o professor, o pedagogo, poderiam estar envolvidos na pedagogia hospitalar? Que situações poderia ser um desafio ético para o pedagogo, gente? quando o aluno está internado por tempo prolongado para fazer tratamento, aí sim cabe ao pedagogo atuar ali com os conteúdos escolares. sim, mas a pergunta que eu fiz foi a seguinte, eu acabei de falar que é preciso que o pedagogo tenha preocupação com a questão ética, certo? Segundo as DCNs, os cursos de pedagogia devem qualificar e preparar os pedagogos para trabalhar em ambientes escolares e não escolares. No ambiente escolar, nós sabemos que o pedagogo tem que desenvolver um comportamento ético, tem que ter uma postura ética de professor, para que ele não se envolva em situações constrangedoras e nem constranja o aluno, os colegas de trabalho e talvez as crianças ou até os pais das crianças, os responsáveis das crianças, tá bom? Mas como a nossa disciplina é ambiente não escolar, a minha pergunta foi, qual situação ou quais situações na pedagogia hospitalar poderiam colocar o pedagogo em situação delicada quanto à ética? Tem a questão do paciente se ele estiver assistindo à aula, até a questão da vestimenta, a roupa da pessoa que está assistindo à aula, tem a questão também do emocional, se ele estiver... Mas em que sentido? Eu gostaria que você especificasse. Roupa, em que sentido? tem que ter ética em relação ao comportamento na hora de entrar no quarto também, na hora de abordar ele, porque geralmente a pessoa fica deitada quando eles estão doentes, não são todos também, professor, porque na aula que a gente teve, que falou sobre a educação hospitalar, o professor explicou que alguns podem até ir para algumas salas separadas, porque aí eles têm a aula nessas salas, aí o professor ele tem que ser mais neutro porque ele não pode ser muito emotivo, porque senão ele acaba provocando situações lá, digamos que em relação à ética, que pode causar problemas para ele, porque ele não pode se envolver emocionalmente também, além de ética tem a questão do emocional, mas eu acredito que a ética em si pode ser em relação também à roupa, o tipo de roupa que vai para o hospital, tudo isso, tem que ter um comportamento diferenciado, do tanto do professor, ele tem que ter uma roupa que você diz, uma roupa adequada ao local, exatamente, uma roupa apropriada, exatamente, o pedagogo, a pedagoga não vai para um hospital como pedagoga com uma calça de costas baixas, exatamente, e além do próprio pedagoga, ele também tem que ter uma ética em relação ao próprio paciente, porque eles vão estar, eu acho que não tanto com o paciente, mas eu acredito que ele vai estar ali com aquela roupa de hospital, e assim, a pessoa tem que ser muito, tem que ser um profissional muito ético em relação a críticas, a qualquer coisa, não pode ter piadinhas, não pode ter certo tipo de brincadeira, a postura do profissional de educação dentro do hospital deve ser mais séria, e se tratando de criança, deve ter um momento diferenciado para eles também, para as crianças, mas eu acredito que a postura é totalmente diferente de uma sala de aula, porque eles estão ali em um ambiente diferenciado, eles estão doentes, carentes, sensíveis, de doença. Exatamente, é um ambiente às vezes de dor, é um ambiente que às vezes, de acordo com a enfermidade, o corpo pode ficar em determinados momentos aparente, o pedagogo, o pedagogo, ele tem contato com determinados dados, que devem ser considerados como dados sigilosos, qual é a enfermidade, o tempo, com a gravidade. Então, esses elementos que são típicos próprios da pedagogia hospitalar, o aluno de pedagogia tem que ponderar sobre isso, sobre essas peculiaridades do seu trabalho. É por isso que as DCNs dizem que o curso de pedagogia deve discutir sobre essas situações, sobre essas questões, a fim de que o egresso do curso de pedagogia possa ter uma noção a mais próxima possível da realidade sobre o tipo de comportamento ético que se espera dele em vários ambientes. Então, eu coloquei o ambiente da pedagogia hospitalar exatamente porque ele é recheado de muitas informações, muitas situações, circunstâncias que demandam, como você disse, esse afastamento técnico. É um afastamento, não é um afastamento humano, é um afastamento técnico do professor, do pedagogo, diante de um determinado quadro que ele sabe que tem determinadas situações que não compete ele a resolver e nem mediar. E sim, a enfermeira, o médico... Quando falecem também os alunos, às vezes a pessoa é muito emotiva e acaba chorando e transparecendo para as outras crianças, então, eu acho que o emocional deles, a postura totalmente é diferenciada. Eu não conheço nenhum pedagogo hospitalar, mas deve ser muito diferenciado. Eu acho que eu não conseguiria, professor, porque eu geralmente sou muito emotiva, me envolvo muito, quero ajudar muito e aí se morresse algum aluno lá durante as aulas, durante o período que estivesse lecionando, eu acredito que seria bem constrangedor. É, eu já trabalhei com crianças com câncer, eu acho que já falei para vocês sobre isso e, de fato, a minha personalidade ela é um pouco emocionalmente empática, empática. então trabalhar esse aspecto das emoções, trabalhar com aspecto técnico é uma das competências, é uma das habilidades, podemos assim dizer, daqueles que decidiram ou vão se decidir para trabalhar com a pedagogia, com a pedagogia hospitalar. Então, segundo as DCNs, é preciso que se tenha esse aspecto ético dentro do campo de trabalho. e no artigo 8º diz, nos termos do projeto pedagógico da instituição, a integralização de estudo será efetivada por meio de estágio curricular a ser realizado ao longo do curso de modo a assegurar aos graduandos experiência do exercício profissional em ambientes escolares e não escolares, que ampliem e fortaleçam atitudes éticas, conhecimento e competências. Infelizmente, devido à questão do isolamento social, nós não teremos a oportunidade de fazer uma visita técnica, que daria tanto para vocês a carga horária obrigatória, certo? Como também oportunizaria para vocês a situação de ir em loco, conhecer, de entrevistar, de falar, de conversar com essas pessoas que, no dia a dia, trabalham com processos educativos que não são necessariamente processos educativos formais dentro da instituição escolar. Nós havíamos planejado visitar o local onde a professora Jaqueline trabalha. Eu penso que seria uma oportunidade riquíssima para nós conhecermos em loco o trabalho dela, mas ela estará conosco em uma oportunidade, falando sobre o trabalho que ela realiza, como ela executa. Quem acompanha ela no Instagram sabe que tem muita coisa boa, muita novidade, muita ação e que esse trabalho que se faz em espaços não escolares exige muito da pessoa, muito preparo, muito esforço, muita capacidade de estar aprendendo cada vez mais para se tornar uma pessoa atualizada dentro do campo de trabalho. Então, segundo se prescreve, os cursos de pedagogia deveriam e devem oferecer aos alunos esses espaços, essas oportunidades para poderem ver em loco o que é a ação do pedagogo para além da sala de aula, que é o estágio que nós já estamos familiarizados. Eu penso que vocês já estagiaram para a educação infantil, já estagiaram para a gestão escolar. Quais foram os estágios que vocês desenvolveram, gente? Aliás, educação infantil e ensino fundamental e demos início também com o pessoal da EJA, mas não concluiu que a professora que orientava era a JAL. Foram esses da minha turma. Tem da EJA também, né? Isso. Pois é. E, segundo, os documentos que regem os cursos de pedagogia, as diretrizes curriculares nacionais, eles apontam a necessidade também de uma vivência de vocês também em espaços não escolares. Tá bom? Gente, nós estamos finalizando esse primeiro bloco, tá? Depois nós estaremos no segundo bloco, falta apenas três minutos. Então, nós vamos suspender neste momento a aula, porque fechamos o assunto. Vamos esperar em torno de dez minutos só para gravar a aula e depois nós retornamos. Tá bom? Dez minutos e logo após nós estamos novamente juntos. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco.